Eu te faço uma palavra ouvido do homem de Deus, sobre você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aguarda a dor somente a surpresa e a hora. Aleluia. Aguarda em novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! 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 A pala é de Jesus! Aleluia! Pala é de Jesus! A salve de Deus! Aleluia! O Léo, o Léo Como uma posição grande agora Glória a Deus Uma posição que Ele quer Deixar assim E aumentar O bolso Agora tu dá um beijão Ok Aleluia Saque, 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 saque Saque, saque, saque Saque, saque Agora, 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 agora E não Jesus, agora Dovado Em nome de Jesus Cristo Amém, Jesus Aleluia A cabeça, a planta do chão Que sede o diabo estava na vida desse moço Meu Deus Que sede Tá vendo essa posição Fechado? Tu é mãe dele? Tu é mãe dele? É, sua cunhada Tu é cunhada dele? Sim Tá vendo essa posição? Sim Ele é pedaça Alguém é ele? Sim Aleluia Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém Amém Não tem ninguém descrente Ninguém Todo mundo aqui já aceitou Jesus como salvador Sim Nesse lado também Ninguém tá afastado Viu moço Você vai sair daqui sem ele Eu vou falar pra você agora Você vai sair daqui Jesus Vai fazer algo lindo Na sua vida hoje Glória a Deus Ele vai colocar em dia O que está precisando de ter um dia Sim, meu Deus Muitas das vezes Ficar atrasado na nossa vida Hoje Ele vai falar Tudo um dia Aguarda 2016 Com uma história nova Aleluia Aleluia Se alguma coisa te fechou Ele vai abrir outra Glória a Deus Glória a Deus Porto Amém Amém Porque Deus é Deus Amém Leva pra dentro da tua casa hoje Uma estrela Uma estrela brilhando Do amor Glória a Deus Glória a Deus Você Salva aqui hoje Pisando em braças Aleluia Aleluia E o sinal é Que tu vai receber uma notícia diferente Saindo Deus Mudando o quadro de uma história Aleluia Leva para tua casa Aleluia E a gente Vamos orar Aleluia As mãozinhas sempre assim Bem feita Uma barroquinha Vamos dizer como diz o Paraíba Pra a bênção ficar bem no meio da mão Guardadinha Eu vou fazer uma oração Glória a Deus Deus está me dizendo Exército 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 Aleluia Aleluia Exército Aleluia Exército Glória a Deus Militar Exército O chamado vem pra alguém Para receber alguma coisa A ver Com isso Alguém vai receber Algo que parecia estar perdido O exército de Deus está dando ordem Aleluia Desengavetar Glória a Deus Glória a Deus E parecer que estava perdido Em nome de Deus Meu Deus Existe tudo E quando chegar na forma Faz o que Deus vai colocar no teu coração Porque Deus está no nosso negócio Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos orar Fecha os olhos Deus que agora vai pedir Em pensamento Não abre a boca pedindo O que você mais almeja O que mais está Que você quer que chegue agora Agora Nas suas mãos Aleluia E ele vai distribuir agora Na nossa vida Amém Ele é Deus Amém Não é comum de falar Que o Senhor atende É um coração quebrantado No grande da vida Aleluia Você pode ouvir Mas eu não entendi Certas coisas que Deus falou Na minha vida Você vai entender mais tarde Mais tarde você vai entender Aleluia Tudo você vai entender Aleluia Aleluia Porque nós cremos e confiamos em ti Aleluia Pai Em nome de Jesus Cristo Estribui agora para nós Porque nós estamos Fechando o Senhor Em nome de Jesus Cristo Já recebemos pela fé Em nome de Jesus Cristo Feche as mãos E coloque no coração A respeto da vitória Em nome de Jesus Amém